Música Bem-vindos ao Media Lab UFG, laboratório de pesquisa e inovação em mídias interativas da Universidade Federal de Goiás. O Media Lab é um polo nacional de inovação em mídias interativas, comprometido com o desenvolvimento das artes, da ciência e da tecnologia, e de modo mais profundo, com a sociedade e a cultura. Está no DNA do Media Lab a realização de pesquisas que quebrem paradigmas, mudem o modo de enxergar o mundo, contribuam com a sociedade e promovam a construção do trabalho colaborativo. Os parceiros do Media Lab visam compartilhar com a comunidade os resultados de suas pesquisas, informando e promovendo discussões que incentivem a continuidade e a instalação da cultura da inovação. No Media Lab, aprender, ensinar e pesquisar ocorre em uma atmosfera descontraída e animada, onde o lúdico participa ativamente das atividades. Todo esse trabalho não alcançaria seu potencial frente à comunidade, se não promovesse a acessibilidade àqueles que enfrentam os mais diversos desafios todos os dias. Projetos que visam a inclusão são muito bem-vindos aqui. As conexões estabelecidas diariamente com pessoas de projetos diversos, realidades e localidades diferentes, enriquecem e potencializam os resultados obtidos, promovendo a cultura da conectividade. No Media Lab, estão disponíveis vários recursos, estrutura e equipamentos de ponta para a investigação e proposição de novos projetos. Entretanto, o que há de mais rico nesse espaço são as pessoas que por aqui transitam, contribuem com todas suas paixões e as experiências de vida. A busca pela inovação e o apreço pelo lado humano são os motores que movem o Media Lab para pontos cada vez mais altos. Amém.